A visitação começou pelo Museu Municipal. Os alunos ficaram encantados, fotografaram e foram conhecer o acervo. No meio do caminho, a nossa equipe encontrou uma dupla inusitada. Olha como as coisas são engraçadas. Nós estamos no Museu Municipal, viemos cobrir o evento do Circuito de Museus e encontramos aqui dois estudantes. Esse daqui é o Daniel, ele é colombiano. E esse daqui é o Hamed. Acho que é esse mesmo que pronuncia. Eu estou muito feliz porque eu venho aqui e soube sobre o Museu em Berlândia. Pessoal, sala de criança e depois eu estudo e leio sobre o Museu. Eu soube muito sobre o Museu. Estou muito feliz. E eu vim pela Universidade. Depois foi que eu conheci mais a cidade. E aí com os professores da Universidade eles falaram de vir para aqui. E estou achando que tem muita história, né? Então, não conheci o Berlândia a história, não. Isso é muito importante porque os museus, na verdade, eles têm que ter vida. E a vida dos museus são as visitas, as pessoas, o monitoramento. E nós estamos aqui encerrando a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na cidade e fazendo um circuito de museus em parceria com a Universidade Federal de Berlândia e o Museu Dica. Tímidos e sem falar nada, os alunos saíram rapidamente do museu e foram para o ônibus. Próxima parada, Campo Santa Mônica, Museu Dica e Museu de Minerais e Rocha. Aqui, eles fizeram algumas atividades e a expectativa de que esse tipo de evento continue é grande para eles. Eu acho que o museu é o espaço em que você pode fazer isso sem cobrança, sem que seja fazer um curso, sem que seja estudar. É um espaço em que você pode se divertir, conhecer e aproveitar aquilo que vem sendo construído.